Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem que ter atitude e dar uma chance Se você perder, pode ser que não vai ter outra O alemão é o cara que é envolvido com a cultura ticana e as bikes Low Rider O japonês é quem monta nossos carros Os melhores Low Rider do Brasil Com ele, a chapa ser pisqueta Primeiro pede, se não obedecer, manda! Mas, pra continuar sendo o número um, a gente tem que se acertar primeiro Se vai zoar, vamos começar a zoar! Chega nos 45 do 5 Ainda bem que eu chego nos 45 No episódio de hoje Alemão, Sérgio, Tata Viajamos pra Phoenix, no Arizona Aqui tem que instalar pompas Dos dias pra car show Mas a gente não veio aqui pra passear E o alemão vai decidir o futuro de um novato E eu vou ter que carar um desafio Tudo isso pra fazer bonito na segunda maior feira de Low Rider dos Estados Unidos Meu Car Club é o vida real Se quiser colar com a gente, vai ter que seguir minhas regras E aqui não é pra qualquer um E aqui não é pra qualquer um É uma das mais importantes dos Estados Unidos Onde vai estar todos os melhores Car Club lá O mundo acontece lá de Low Rider Acontece muita coisa lá em Phoenix Como é um estado que é divisa com o México A cultura é muito presente e muito forte lá Tem que, no mínimo, tem que Você representando outra vida E alguém do vida real que vai eu Acho que vai o japonês, entendeu? Vai eu e o Marinho Você já conhece alguém de lá, não conhece? Só pra Skype Celular, né? Há mais ou menos uns 4 pra 5 anos atrás Um pessoal de Phoenix, Arizona Me procurou Interessado no nome Outra Vida Acabei dando o aval pra eles fazerem um Car Club E o resultado de lá pra cá tem sido positivíssimo Esse encontro entre Outra Vida Brasil e Outra Vida Phoenix É muito esperado Não conheço os membros do Outra Vida Car Club No Arizona, em Phoenix, no Arizona Então já tô me emocionando aqui Pra não dar vexame lá Nós 4 lá, meu, pela primeira vez Pra mim Vai ser divertido Vambora, cara Vamos acelerar agora Agora o foco é viagem Se organizar, aeroporto E vambora Vamos aí, japonês? Vambora, p*** Chegou a hora, hein, mano Carona pro aeroporto Pega aí essa amargagem aqui Que é logo a do Tatal Pô, segura aí Ah, muito ansioso Agora é só esperar Esses 10 dias de conhecimento aí Que eu vou ter De aprendizado com os Outra Vida de Phoenix Falou, motorista Falou, mano Eu não falo muito inglês Mas pra mim isso não é o problema O que vai traduzir tudo isso Se é inglês, é português, é japonês É a minha mão de obra Tô lá pra mostrar isso Caramba, Marinho Ô, alemão Caramba, isso é louco Phoenix, Phoenix Outra Vida Olha a família, cara Caramba, Tatá Alemão Sérgio, Tatá Japonês Como é que está? Encantado Vem cá Olha lá, Sérgio Caramba Olha lá, japonês Uhul Outro Esse carro de gente é grande Esse é o da ventoinha lá que ele levou Igual o que? O que? O radiador? É É Hydraulics No Mickey Mouse Uhul Dá uma olhada aqui, cara Outra Vida aqui de Phoenix Você já vê que eles não estão de brincadeira Eles já trouxeram um carro pra gente ver Que já ganhou lá na feira de Las Vegas Aqui a conversa é pesada How many cars now? One in South Africa Uns 25 carros tem na Outra Vida Pelé é o ticano que representa a Outra Vida em Phoenix, Arizona Um membro importantíssimo da família Outra Vida A emoção tá só começando, né? Phoenix é a segunda cidade que tem mais quantidades de low rider nos Estados Unidos Tem uma imigração muito grande De povos da Guatemala, do México, né? Muito mexicano Aqui tem muito car club, são mais de 50 car clubs Alguns com cerca de 50 anos O que passou, hein? Já, chegou Vamos Japones, este é outro carro que temos que alegrar Sim Os hidrólicos Este carro é de Héctor De Héctor? Héctor O Héctor, ele é novo na caminhada E ele tá querendo se tornar um membro da Outra Vida Sim, vamos Ok Aqui, estou Instalar pompas, baterias E aquecer cables novos Nesse empala do Little Héctor Nós vamos colocar duas bombas Uma pra frente e uma pra trás E oito baterias Isso é o básico pro novato pra fazer o trio Fica de três rodas Pro lado esquerdo e pra direita Vai cambiar tudo Tudo Este tem que entrar para o car show Só tem que trabalhar duro Então, tem pouco tempo Dois dias Sim Para o car show Podes fazer? Sim, sim Claro Não tem problema Te amarramos o pé aqui como um perro e não te vas Não tem problema Trabajar Me gusta Bom, entramos Tchau, até mais Não precisa voltar, não É perigoso É perigoso Vamos com o motor Vamos com o motor Sacá-lo, a ver se não tem aceite Eu vou sacar aqui Sacá-lo tanque para Chequear o pump head Motor Esse é o pick-up Deve ter uma peça de plástico Deve ter uma peça de plástico lá que estava quebrada Então, com certeza, aquela peça devia estar dentro do reservatório de óleo Pedir para o little Hector colocar a mão aqui para pegar Hector, come here Você tem que fazer isso, mano É o seu pump O cara se envolveu, a gente vai fazendo uns testes com ele Tem que meter a mão na massa, tem que sujar a mão Cara, isso é um teste, vamos ver se ele vai fazer ou não A gente está em Phoenix, Estados Unidos Uma das mais importantes comunidades low riders do mundo Estamos trampando numa Impala 65 Que vai participar de uma das feiras mais importantes do país Deve ter uma assim Na hora de montar a bomba A gente descobriu um parafuso solto dentro dela E para o little Hector Com a mão aqui para pegar Vamos ver se o novato tem atitude Você tem que fazer isso, mano É o seu pump Não tem problema É, hein, japonês Esse é dos bons, hein Esse é um verdadeiro vato Esse é vato, hein Vato louco, hein Pois quer um low rider Puro vato, tibou Hidraurics, não problema É o meu primeiro carro de low rider Eu sempre estou disposto a deixar minhas mãos secas Eu nunca quero que ninguém faça algo para mim Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Vai, Tatar, trabalhar de equipe Trabalhar de equipe, grupo O senhor é sentadinho aí Só faltava um travesseiro para você aí Ele sempre abre quando trabalha É A gente tem só mais um dia para entregar o carro Falta fazer toda a parte elétrica Cara, vamos correr agora Senão não vai dar tempo E o japonês está de palhaçada Colocou este lado? Ainda não Sérgio Acorda, meu Nós já estamos tomando café, meu Tem coisa para fazer Vamos aí, meu Pô, Alemão Você só enche o saco Olha que o Tatar já está estressadinho Não Caralho Todo dia atrasado, meu Porra, todo dia, meu O que vai rolar hoje, irmão? Falar com o editor da low rider magazine Trocar uma ideia com ele Da feira, do que vai acontecer Café ainda tem? Mas, atrás tem o descafeinado Então, como tem a oportunidade de mexer no carro desse moleque aí Vai ter que entender pelo menos o mínimo do mínimo do múltiplo comum Como é que funciona o sistema de hidráulico Não, mas ele é humildão, moleque, gente boa pra caramba Hoje, enquanto o japonês está terminando o carro do Little Hector Eu e o Marinho temos uma reunião importantíssima Com os membros do Outra Vida Car Club Num parque público aqui em Phoenix Aqui nos Estados Unidos Quando um novato chega pra querer entrar pra Scar Club As regras são as mesmas É uma reunião democrática onde todos os membros participam É tudo ou nada pra esse cara Tem que mirá-lo na Outra Vida Sim? Sim Fazer parte desta família E vocês fazendo parte disto É uma família a mais É mais um membro da família Essa Outra Vida não é a vida louca É outra vida Ele acha fundamental a minha presença O meu voto Por ser o criador do nome Outra Vida E fundador do primeiro Car Club e Bike Club É uma dúvida É uma dúvida Oh, yes, I do. Yeah? Oh, yes. It's my car. Wow. 2003. Wow, that's a nice car. Uh-huh. How about the car show here? Tata, tomorrow, if you have a chance, I'd like you to be here at the Arizona Stadium for the Arizona Super Show. And I would like to introduce you to a special person. It's a low rider judge, and his name is Danny Ochoa. Okay. And I want you to see what he looks at in certain cars. Okay, nice. Perfect. And paint jobs, chrome, hydraulics, displays. I want you to meet him and see what he has to say. Okay, nice. Perfect. I like. Thanks a lot. Okay, man. Poxa, this was great, man. This was great. I'm here because from the first time I came, I just felt a positive energy, you know? So, ever since then, I just kept coming. What kind of paint job you got on it? Candy blue. Any hydraulics? Any special customs? Yeah, a couple. Two pumps. Everybody in favor? Yeah. For sure. Welcome to the club, brother. Yeah. This is for you? Yeah. Now, same. Now, now, the other life... Para mim é muito importante ter sancionado a entrada do Rector para os membros do Outra Vida. Apesar de ser um garoto novo, tem boas ideias, tem boa intenção. Solenoides, dumps, switches. Começam? Pronto. Ok. O que aconteceu? Não está bom, solenoides? Solenoide é equipamento elétrico que ele manda. Ele liga e desliga as bombas. Cara, fizeram uma solda com solenoide no lugar. Eu acho que queimou o solenoide. Olha como eles fizeram um voo aí. Sim. A melhor não nos queimou. A gente está em Phoenix, no Arizona, a convite do Outra Vida Car Club. O que aconteceu? Vamos precisar de queimou o solenoides. Estamos dando um upgrade numa Impala 65. O carro vai representar o clube numa das maiores feiras de Low Hydre dos Estados Unidos. O problema é que o sistema hidráulico não está funcionando. Se necessita também de terra. Uh-huh. Ground. De ground. E aí, como le voltearam a esse pedaço, não anda sendo o contato bem. Só le possemos um... ...numas para testearlo. Super rápido. Vamos ligar o terra para a bateria direto. Quem sabe se isso dá certo? Vamos mirá-lo mais uma vez. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, yeah. Oh, man. Você só precisa de Windex? O que é isso? Eu estava surpreso quando eu goto aqui. Eu pensei que nós ainda tínhamos muita coisa para fazer. Opened a trunk, tudo fixado. Tudo bem. Então, foi um bom feeling. Firme. Vámonos. Car show. Ah! Oh. Looking good. Yeah. Todos os carros têm a sua arte aqui. Todos os carros têm sua dedicação. O cara ali é só quem é mesmo o low rider, quem tem o respeito, quem está vindo essa caminhada de muitos anos. Esses comédicos que estão chegando agora ali não entram não, cara. Ali é só quem é mesmo. Então, um, um, one of the things that we will inspect when we're looking at a car on the engine compartment. OK. Underneath the car, where the undercarriage and the suspension is. OK. Uh, we look at the hydraulics, if there's any hydraulics or air suspension. The paint, candy. We have a pier, candy. Yeah. There's some pinstriping, if you look at the pinstriping, that goes across the car there. Yeah, the fire wall, too. So we can make you a judge. You notice that they mold on the fire wall. Yeah, yeah, yeah. Cheguei um pouco antes aqui na feira da Low Hydro Magazine pra conversar com o Daniel, que ele é juiz há mais de 25 anos. E eu queria entender um pouco com ele e como funciona essa parte de avaliar o carro, pontuação do carro. This car is owned by Brandon Gonzalez. He's from here in Phoenix, Arizona. It's Phoenix, Arizona? It's a Monte Carlo. It's a 74 Chevy Monte Carlo. It's the same my car in Brazil, yeah. Foi um aprendizado bom. Sim, com certeza aumenta o meu conhecimento, a minha bagagem da cultura Low Ryder. Cara, e é muito legal isso, cara, essa troca de informação. é a cultura Low Hyder crescendo em vários países. É, moleque! Você não tá... Precisei ter 47 anos pra passar por isso. É, vamos descoberar esses. E aí, pequeno Hector. Alemão! Tem que colocar sua plaqueta. Sim. O pequeno Hector está em um processo de introdução no Car Club, em Outra Vida. Vai sentir a responsabilidade e o compromisso que ele tem que ter com o Lowrider. É um grande futuro em Outra Vida. Para mim, significa muito ter entrado em um clube. Igual. É um compromisso que você tem com Outra Vida. Ei, tem que trazer, hein? Não ia fazer feio. Oh, ela levantando assim. Ei, tem que dar um back bumper. Pow! Oh! Ele put it in there. Oh! On the bumper. Yes, sir. Oh! Oh! Now, that's a switch, man. Oh! 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 Oh, oh! It's going to be real! Oh! E que saia por favor